Olá, turminha do sétimo ano, professora Milena aqui de língua portuguesa para mais uma aula. Sem mais delongas, a gente vai logo partir para a nossa habilidade aqui de hoje, vamos ver o que nós vamos aprender na aula de hoje. Olha aqui, o gênero que nós vamos trabalhar é o gênero poema, é algo que a gente já viu, a gente vai dar uma revisada, tá bom? Dentro do gênero poema, a gente vai aprender que o poema, esse gênero, ele possui algumas características importantes, como o uso de figuras de linguagem e também o uso de rimas, a musicalidade dentro do poema, a gente vai aprender como isso interfere no sentido desse gênero, tá certo? Vamos começar? Olha só, para dar início à nossa aula, nós vamos fazer a leitura desse poema. Já que a gente vai estudar esse gênero, é importante a gente começar pelo texto para trabalhar em cima do texto, tá bom? O título do texto é esse aqui, Solidão. Acompanha comigo, certo? Vou começar aqui pela primeira estrofe. Chove, chuva, choverano, que a cidade do meu bem está se toda se lavando. Senhor, que eu não fique nunca como esse velho inglês aí do lado, que dorme numa cadeira à espera de visitas que não vem. Chove, chuva, choverano, que o jardim do meu bem está se todo se enfeitando. Olha aqui, aqui a gente tem algumas características desse gênero, né? Do gênero poema, logo na estrutura. Você percebe que não é aquele texto narrativo em prosa comum. Ele é composto aqui por verso, você já sabe que cada linha aqui do poema a gente chama de verso, e esse conjunto de versos a gente vai chamar de estrofe. Aqui não existe o narrador, não é um texto em prosa, a gente vai chamar de eu lírico, certo? Outra característica importante do poema é isso aqui, a sonoridade. Por exemplo, quando você está escutando uma música, ela possui um certo ritmo, não é? Se você escuta um rock, você fica mais agitado. Se você escuta uma valsa, uma música clássica, você fica um pouco mais calmo. Esse ritmo, ele interfere no sentido que a música passa para você, não é isso que acontece? Com o poema, acontece uma coisa parecida. O poema, ele possui sonoridade, ele possui um ritmo, e esse ritmo, ele vai causar um efeito em quem está lendo, vai causar um efeito em você, leitor, certo? Para início de conversa, é importante que você entenda isso, que o poema, ele possui um ritmo. Agora a gente vai analisar como é que esse ritmo, que esse som, se manifesta dentro dos versos de um poema, e como isso interfere no sentido, certo? Aqui tem-se a primeira estrofe do poema que a gente leu no início da nossa aula. Vou reler com você para você lembrar. É assim. Aqui você percebe a repetição de um som, a repetição do som CH. No primeiro verso. Chove, chuva, choverano. Percebeu a repetição desse som consonantal? Esse barulhozinho dá uma ideia de quê? De chuva, não é isso? Essa repetição, ela traz a ideia da chuva. Você lembra um pouco disso. Percebeu como a musicalidade aqui, o ritmo do poema, a repetição do som consonantal não é algo que o eu lírico fez ao acaso. O eu lírico, ele fez de caso pensado isso aqui. Vamos ver mais alguns exemplos. Mas antes disso, eu quero que você entenda que a repetição do som consonantal, ela tem um nome, um nomezinho para isso. Eu quero que você anote aí na sua mente. É a aliteração. O que é a aliteração? É a repetição desse som consonantal, certo? Vamos para a frente? Ver mais exemplos de como a musicalidade, ela interfere aqui no sentido do poema. Ajuda a aprimorar a ideia que o eu lírico está querendo passar. Temos aqui outro poema. O título desse poema é Partida. Vamos ler juntos e tentar analisar. Durante a leitura, eu já quero que você tente achar uma repetição sonora. Uma repetição... A gente está vendo sonhos... Repetição sonora de sons consonantais, não é isso? E eu quero que você tente encontrar essa repetição enquanto nós fazemos a leitura do poema, certo? Então, vamos lá. Na primeira estrofe, a gente tem assim. Ele, assim como veio, partiu não se sabe para onde. E deixou minha mãe com o olhar cada dia mais longe, esperando, parada, pregada na pedra do porto. Olha aí. Você conseguiu identificar alguma repetição de um som aqui? Sim ou não? Olha só. Lá no final, no último verso do poema, a gente consegue perceber a repetição do som consonantal do P. Quando ele fala assim, esperando, parada, pregada na pedra do porto. Percebeu? Essa repetição sonora, esse jogo de sons aqui dentro do poema. E como eu falei para vocês, é mais importante até do que identificar essa repetição sonora, é saber o que ela significa dentro do poema. Por que o eu lírico quis fazer isso aqui? Por que ele optou por essa repetição? Aqui no caso, essa repetição do som consonantal P, está sugerindo que a personagem está ficando o quê? Tem aqui dentro da caixinha, a imutabilidade da personagem. E o que eu quero falar quando eu digo imutabilidade? Significa que a personagem está fixa, ela não se move. O que é mutabilidade? É algo variável. Quando eu coloco esse prefixo, é um prefixo de negação. Então, eu estou justamente negando a ideia de variedade. A personagem aqui no caso, é algo fixo, que não muda. Esperando, parada, pregada na pedra do porto. Essa repetição forte do P, é algo fixo, imutável. E também é uma característica aí da personagem que o eu lírico quis construir nesse poema. Percebeu como a repetição do som consonantal, ela tem um sentido, um significado dentro do poema. Vamos para a frente? E antes disso, eu quero que você... Lembra que eu falei para você guardar o nomezinho de como é que se chama isso? Aliteração, certo? Novamente, vou reiterar. Essa repetição do som consonantal, a gente chama de aliteração, não esqueça. Agora sim, vamos um pouquinho mais à frente. Novamente, temos aqui outro poema. Vamos fazer a leitura para a gente poder analisar. E durante a leitura, eu quero novamente que você fique atento à repetição sonora aqui. Ao ritmo desse poema, a essa musicalidade presente dentro do poema, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui. Lá na última estrofe, eu quero saber se você conseguiu identificar essa repetição sonora. Você conseguiu, não é? Você percebeu que o B, o P, o T, o som dessas consoantes, eles estão bem repetitivos aqui, presentes na última estrofe desse poema. Como é que eu chamo a repetição do som consonantal aqui dentro do poema? É isso aí. Como a gente vem estudando, é a aliteração. Novamente, mais importante do que identificar essa repetição é saber por que ela está acontecendo, por que o Eulírico quis colocá-la aqui dentro do poema. Vamos pensar juntos. Vou ler novamente essa última estrofe e eu quero que vocês sintam o que essa repetição está causando no leitor, em vocês aí. Prestem atenção. Percebeu que a repetição do B, do P, do D e do T é algo que sugere uma explosão da bomba? É algo que dá uma certa expansão? Até quando você fala, ó, bomba, é algo que remete a uma certa explosão, essa repetição desses sonhos consonantais. E é isso que o poema, que o Eulírico quis passar para você também. Essa questão da explosão, dessa expansão. Até quando você fala essas palavras, você tem que articular um pouco mais a boca e dar essa ideia de explosão, de expansão, certo? Olha aqui, está percebendo como o ritmo do poema é algo importante, é algo que contribui para atenuar as ideias que o Eulírico quer passar dentro do poema, certo? Então, vamos para a frente entender mais algumas coisas. O que a gente vai ver aqui? A gente viu até agora a repetição de sons consonantais, não é isso? Assim como existe essa repetição dos sons consonantais, que a gente chama de aliteração, existe o contrário também, a repetição dos sons vocálicos, certo? Eu vou ler esse poema com vocês e eu quero que você fique atento à repetição de sons vocálicos. Desde já, eu já adianto que essa repetição também tem um nome. Repetição de sons consonantal, você já sabe, eu pedi para você anotar na sua mente, que é a aliteração. E aqui a repetição de sons vocálicos, eu vou chamar de assonância. Está aí na tela do seu televisor. Assonância, repetição de sons vocálicos. E eu quero que você perceba essa repetição dentro do poema que nós vamos ler, tá bom? Vou ler e eu quero que você fique atento a essa repetição de sons vocálicos. E além disso, eu já quero que você fique pensando numa resposta para essa pergunta. Por que que o eu lírico, o autor aqui desse texto, ele quis repetir tanto esses sons? Por quê? Por que ele fez isso? Será que foi algo à toa? Vamos pensar juntos. Vamos começar aqui pela leitura do poema. O título dele é A Onda. A onda anda, aonde anda a onda? A onda ainda anda, onda? Ainda anda onde? Aonde? A onda, a onda. Percebeu aqui que existem várias repetições de sons vocálicos. Vamos imaginar juntos por que o eu lírico fez isso. Você sabe como é o movimento da onda? A onda vai e a onda vem. Através da repetição desses sons, o eu lírico, ele quis reproduzir o som da onda. Esse conceito de que a onda vai, a onda vem, a onda vai e a onda vem. Assim como ele fez aqui dentro do poema. Olha que bacana, tá percebendo, né? Que essa repetição, ela não é em vão. Pelo contrário, é tudo feito de forma articulada. Então, vamos pra frente. Dentro do poema, também a gente tem outro recurso que é muito utilizado. Se eu perguntasse pra você, no poema, qual é a linguagem que é predominante? É aquela linguagem com sentido figurado ou com sentido denotativo? Aquele sentido literal. Tempinho pra você pensar. Já tá até aqui na tela do seu televisor, né? É a linguagem com sentido figurado. Na verdade, o eu lírico, né? O autor do poema, ele vai querer sempre que quem esteja lendo ultrapasse o significado daquelas palavras. Que ele monte uma imagem daquelas palavras que ele tá mencionando ali no poema. O que é montar uma imagem? É montar uma ideia. Algo que ultrapasse aquelas próprias palavras escritas ali no poema, certo? Geralmente, isso é feito com sentido figurado. E dentro desse sentido figurado, a gente tem algumas figuras de linguagem. Que nós vamos aprender aqui agora. Pra iniciar o estudo de algumas figuras de linguagem, a gente vai utilizar esse poema aqui, certo? O título dele é Madrigal. Vamos colocar aqui novamente as rimas. Vocês sabem o que é uma rima? A rima também é algo que constitui o ritmo do poema. Que dá ritmo ao poema. A rima é a repetição do som final em cada verso, certo? Temos aqui que a palavra pão e cão, no final do segundo e do quarto verso, estão rimando. Você percebe aqui uma repetição sonora. São as rimas. Que dá também sonoridade, musicalidade pro poema. Vamos ler esse poema juntos? Tem assim. Meu amor é simples, Dora. Como a água e o pão. Como o céu refletido nas pupilas de um cão. Olha aí. Aqui a gente tem uma figura de linguagem bastante conhecida. Que é a comparação. O que é a comparação? É eu pegar um elemento e compará-lo com uma característica semelhante a outro. Por exemplo, quando ele fala assim. Meu amor é simples, Dora. Como a água e o pão. Como o céu refletido nas pupilas de um cão. Ele pega o elemento amor. O meu amor. Inclusive, está destacado aí no seu texto em verde. E compara. Utilizando o elemento comparativo como? Com outros dois elementos. Que é o quê? A água e o pão. E o céu refletido nas pupilas de um cão. Perceba que ele utilizou um elemento. E comparou com outros dois. Vamos ler juntos esse parênteses que tem aqui no texto? Observe que o Eulírico, ao descrever o sentimento, busca criar imagens para expressá-lo. Novamente, a gente tem essa expressão aqui, criar imagens. O que é isso? É ir além das palavras que estão aqui no texto. É criar uma ideia a partir dessas palavras dentro da mente do leitor. Para isso, ele usa a figura de linguagem chamada comparação. E aí você aprendeu o que é a comparação. Outra figura de linguagem que a gente tem, que é bastante semelhante à comparação, é a metáfora. Mas qual é a diferença, então, entre metáfora e comparação? Na metáfora, a gente não tem a presença de um elemento comparativo. Algo que é essencial na figura de linguagem comparação. Como é que eu transformo essa comparação presente nesse poema que nós acabamos de ler em uma metáfora? Eu posso apenas suprir o elemento comparativo como? Olha só como é que o poema fica. Meu amor é simples, Dora. É a água e o pão. É o céu refletido nas pupilas de um cão. Perceba aqui que eu retirei o elemento comparativo como? E como eu já não tenho mais esse elemento, eu já não posso chamar isso aqui de comparação. Já vai ser uma metáfora. A metáfora é uma espécie de comparação sem esse elemento comparativo. Na verdade, esse elemento fica aqui de maneira explícita. Ela vai estabelecer uma relação de semelhança entre dois elementos, mas só que de forma implícita. É isso aqui que é a metáfora, tá bom? Vamos para a frente. Agora que a gente estuda um pouquinho, vamos relembrar o que foi que nós vimos até agora. Estudamos aqui sobre o gênero poema, vimos como é que ele é estruturado. Aprendemos que a sonoridade, a musicalidade dentro do poema, ela causa um efeito de sentido, certo? E vimos também algumas figuras de linguagem, a metáfora e a comparação. Vamos para a frente e fazer uma pequena atividade prática. Agora nós vamos fazer três questões. Quero que você fique atento tanto ao texto, ao poema que nós vamos ler, como ao enunciado. Quero também que você tente responder junto comigo. Vamos ler primeiro o enunciado aqui, certo? Na primeira questão tem assim. Ao longo do poema, há imagens poéticas que podem ser associadas ao som dos violões. Só que a questão já está afirmando que dentro desse poema existem algumas repetições onde você vai associar o som de um violão. Considerando que a repetição é o principal elemento linguístico e confere musicalidade ao texto, identifique-as. O que a questão quer de você? O que a questão está pedindo? Que é que você identifique a repetição dentro do texto e veja como isso influencia na musicalidade, no ritmo desse poema. Eu vou fazer a leitura e eu quero que você já direcione o seu olhar para responder essa questão, para identificar a repetição, certo? Repetição sonora. Vamos ler? Tem assim. Violões que choram. Quando os sonhos dos violões vão soluçando, quando os sonhos dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Vozes veladas, veludas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes. Dos ventos vivas vão vulcanizadas. Olha aí. Você conseguiu identificar a repetição aqui nesse poema? Onde é que está mais presente? Na primeira ou na segunda estrofe? E se existe essa repetição aqui, qual é ela? Pensou direitinho? Aqui nesse próximo slide, a gente consegue ver de forma mais clara quando ele fala vozes veladas, veludas vozes. Ao longo de toda essa estrofe, o eu lírico explora o som consonantal da consoante V. Perceba que ele não faz isso de forma arbitrária. Pelo contrário, ele faz isso de caso pensado. Ele quer reproduzir o som das cordas de um violão, que é justamente do que ele fala aqui no texto. Vamos ler aqui juntos? Tem assim. Perceba que o fonema V foi largamente explorado nessa estrofe. Com o que é o objetivo? Esse é o objetivo que eu acabei de falar para você. Como eu disse, nada é feito de forma arbitrária dentro do poema. Nada é feito de caso pensado. Lembre-se que todas as vezes que um recurso estilístico é utilizado, há sim um objetivo. E é esse o objetivo que você tem que buscar, refletir e achar, encontrar. Nesse caso, a repetição do fonema remete ao som do violão, das cordas de um violão. Perceba que essa estrofe exemplifica com propriedade a intenção da aliteração, que é essa repetição sonora. Lembra o que é a aliteração? Que a gente viu aqui no início da nossa aula. A aliteração é isso aqui, justamente isso aqui. A repetição de sons consonotais aqui dentro dessa estrofe, como aconteceu a repetição sonora do fonema V. Essa palavrinha que eu pedi para você guardar. A aliteração, tá bom? Vamos para a frente? Aqui, novamente, nós temos um poema. O título desse poema é A Bailarina. Mas vamos ler logo o enunciado da questão, que é para a gente já fazer a leitura do poema, de certa forma direcionada para o que a questão quer. Na segunda questão tem assim. No poema A Bailarina, o poeta brincou com as palavras, explorando a sonoridade, principalmente das vogais, com a finalidade de imitar o balanço da dança. A questão já está afirmando que existe uma repetição sonora e essa repetição está vindo dos sons de vogais. Como é que eu chamo isso? É a aliteração? Não, né? Repetição de sons vocálicos, eu já vou chamar de assonância. São dois nomes bem parecidos, mas existe essa diferença grande e é importante que você deixe aí bem marcado na sua mente. Vamos continuar a leitura da questão? Então, lá no... depois do ponto seguido, ele fala assim. Retire do poema as palavras cuja rima seja alcançada através de vogais. O que a questão quer? Quer que você identifique novamente essa repetição sonora, só que agora ela quer que você identifique essa repetição sonora por meio de vogais, ou seja, a assonância. Eu vou ler e você já direciona o seu pensamento para identificar essa repetição aqui dentro desse poema, certo? O poema tem assim. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. E aí, você conseguiu identificar nas rimas essa repetição vocálica? Acredito que sim. Vamos ver aqui dentro do texto, quando ele fala menina, pequenina, ré, pé, fá, cá, lá, si, sorri. Todas as palavras que estão aqui em destaque dentro do poema, a gente percebe que existe uma repetição. Uma repetição de sons vocálicos, uma repetição aqui de vogais. como o A, o E e o som do I. Isso aqui, como eu já antecipei pra você e você lembra, com certeza, eu vou chamar de assonância. Essa repetição de sons vocálicos. Certo? Vamos responder nossa última questão de hoje. Eu espero que você esteja bem afiado nesse conteúdo. Novamente, como é que a gente faz pra responder a questão? Vamos logo aqui pro enunciado pra gente ler o texto de forma direcionada. Certo? A terceira questão tem assim. O poema de Fernando Pessoa se refere à conquista dos mares pelos portugueses. Sendo os resultados finais mais conhecidos dessas grandes navegações, foram a abertura de novas rotas comerciais em direção à Índia. Ele faz uma pequena introdução do que esse poema vai retratar. Certo? Nos dois primeiros versos é possível encontrar a figura de linguagem metáfora. Identifique-a. O que a questão está pedindo de você? Quer que você leia o texto e encontre nos dois primeiros versos essa figura de linguagem, a metáfora. Lembra o que é a metáfora? É uma espécie de comparação sem um elemento comparativo. É uma comparação implícita, onde eu vou achar semelhança entre elementos, que é a comparação, só que sem o como, sem nem qualquer elemento comparativo. E tudo isso é feito de forma implícita. É o que eu vou chamar de metáfora. É a figura de linguagem metáfora. Ela diz que ela está presente nos dois primeiros versos desse poema. Vamos ler pra tentar identificar isso? Tem assim. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, porque tu fosses nosso. Ó mar. Ele falou que a comparação está presente nos dois primeiros versos. Certo? Vamos tentar identificá-la. Quando ele fala assim. Ó mar salgado, quanto do teu sal. São lágrimas de Portugal. Perceba que ele compara o mar com essa característica de ser salgado. Com as lágrimas que foram destiladas pelos portugueses. Com as lágrimas de Portugal. E perceba que essa comparação é feita sem um elemento comparativo. Eu chamo isso aqui de quê? De metáfora. Ele diz assim. Ó mar salgado, como as lágrimas de Portugal. É como se ele falasse dessa forma. Ó mar salgado. Salgado como as lágrimas de Portugal. Mas perceba que eu não possuo esse elemento comparativo. E como a gente já falou anteriormente. A metáfora é uma comparação onde não há existência desse elemento. É uma comparação feita de forma implícita. Certo? E finalizamos aqui nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós aprendemos aqui a importância do ritmo dentro do poema. Vimos algumas figuras de linguagem. Se ficou alguma dúvida, você já sabe. Basta acompanhar o seu professor. É retirar todas as suas dúvidas. Certo? Até a próxima aula. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto